Música Estamos começando mais um Café com Celinho E gente, o Brasil pediu ela O Brasil inteiro falava Quando você vai levar Porque ela ainda não foi E realmente, né? Távamos ansiosíssimos para receber Nossa querida Débora Ei, maravilha Obrigada, obrigada Minha mãe, né? Minha mãe Ai, gente, que bacia, meu filho Amor, é mesmo? Pediram para eu vir? Muita gente, muita gente Onde eu ia? Quando você vai levar a Débora? Quando você vai levar a Débora? Todos inconformados que o filme Não foi você que fez O musical? Nossa senhora, não, Débora Nossa, mas desde aquela época Realmente também As pessoas falam muito, muito, muito De Hebe para mim Sobre a Hebe que eu fiz Sobre a Hebe que eu fiz Sobre a Hebe na minha vida A Hebe está sempre muito, muito coberta Demais, demais, né? E dizem que os personagens Nunca saem totalmente da gente Os personagens assim comuns, né? Agora imagina uma Hebe da vida Se sai assim Não, anda perto Está sempre por perto Ali me dando bronca Falando Ah, não Que bom Não, não, não Tem que fazer melhor Tem que ganhar mais dinheiro Tem que trabalhar mais Está se esforçando um pouco Mas você sabe que é engraçado A hora que você entrou aqui A gente começou a conversar Arremeta Arremeta para o musical na hora Então, conforme você fala Você ria Eu já lembrava das cenas lá Então, na tua cabeça Era uma mistura De Débora com Hebe É, muito marcante Muito marcante Muito marcante Você gostou do musical, né? Eu amei o musical Fui quatro vezes Na primeira Debulhei de chorar Chorei na segunda Chorei na terceira Na quarta Eu jurei que não ia chorar Mas chorei Aquele final Que você faz Apoteótico Você sobe ali Com aquela roupa Nossa Esse cara Era o final Com música do Roberto Carlos Subia uma escadaria Já os falecidos Da família E ela cantava Olha só como Eu falo dela Ela cantava Você só sabe Que eu te amo Mas na verdade Meu amor Não sabe o quanto E se soubesse Iria compreender Eu não lembro o resto Que era assim Uma explosão Nesse momento Era uma apoteótica O final, né? Apoteótica E a gente falava Se o Marcelo não chorar Porque não tá bom Nossa Eu não chorei Eu debulhei Quando você me contou Que você debulhou Eu falei Então, então Eu no caminho certo Porque o filho vir Sentar e não gostar É muito preocupante E eu achei engraçado Quando falaram Quando souberam Que eu tava lá E todo mundo Meio preocupado Aí fica assim Não fala pra Débora Fala pra Débora Não fala pra Débora E falaram ou não? Eu não lembro Eu não lembro Você foi várias vezes Eu não lembro Eu confundi Era tudo tão movimentado Porque as pessoas Ficavam tão emocionadas Que no final da peça Tinha uma fila De gente famosa Pra me dar selinho Olha só Então ali eu já esquecia Tudo que tinha acontecido Durante dia Porque era tanta gente E as pessoas Entravam no camarim Chorando muito Chorando muito Falando Desculpa Desculpa Eu tô passando mal Eu amava muito ela Eu sei que você não é ela Mas a gente voltou ao passado E tomava As pessoas iam Molhavam o vestido Sabe? O meu vestido Que alguns vestidos Eram dela E aquela cena Quando ela já tá Doente Que ela fala Marcelo Vamos tomar um sorvete Nossa Total Total Você sabe Aquela cena Foi o seguinte Ela tava louca Pra conhecer o shopping JK Foi Tinha acabado de abrir E ela tava já Com aquelas alimentação Na veia E tal Aí um dia Ela falou Não eu quero ir Vamos Ela tava se sentindo Super bem Tirou as alimentação E fomos E aí Foi eu Ela e Helena E o Claudio Chegou de surpresa Então foi o último momento De família ali Mas vocês pararam o shopping? Ela chegou Ninguém Não Até que foi O shopping não tava tão cheio Foi de boa Foi de boa E aí uma hora Ela falou assim Vamos tomar um sorvete E tomou o sorvete Então foi Nossa Muito forte pra nós Essa cena Porque remeteu A A realidade A realidade Nossa que incrível O texto do Chechel Também era bom Vocês conversaram Pra ele fazer esse texto Como é que foi? É ele pesquisou Eu entrevistando você É maravilhoso Porque na verdade Quem cuidou de tudo Foi o Claudio Então pra mim Foi uma surpresa Eu não sabia nada Do que ia ter no musical Quando eu fui lá Na primeira vez Eu não sabia nada Sabe assim Eu também não Comigo foi Não sei se você sabe Mas eu fiz teste Com o Fala Bela E eu tinha feito Uma pontinha de Hebe Era pontinha mesmo Na peça da Rita Lee Teve uma biografia Um teatro musical Da Rita Lee Que se chamava Rita Lee mora ao lado É Eu entrei Pra ser cover O que é cover? É pra caso Precise substituir A Mel Lisboa Como Rita Lee Sim Ok Eu era cover dela Mas eu tava no elencão Ali Fazia o coro E tal Aí o diretor Márcio Macena falou E a Débora de Boara Os dois diretores Falaram Alguém tem que ler Um pouquinho de Hebe Porque nós precisamos Colocar a Hebe No Rita Lee Porque a Rita Lee Deu o primeiro beijo Assim Seguiu Um selinho longo Depois de ouvir o vídeo Era um selinho meio longo O primeiro selinho Que a Rita deu Foi na Hebe O contrário O primeiro selinho Que a Hebe ganhou Foi na Hebe Então tem que ter na peça A Rita Lee Tanto beijo na Hebe Quem vai fazer Hebe Aí todo mundo assim No elenco Eu não falei nada Ninguém falou nada Nem passou na minha cabeça Aí as meninas vão ler Vai Cada menina lê um pouquinho Cara Na roda Quando chegou o papel em mim E eu fiz um gracinha Todo mundo É ela É ela Caraca Aí continua Continua Eu não sei gente Calma Pera aí Eu sei que eu fechei o olho Eu não precisei ver a Hebe No vídeo Ela veio assim Em todas as imagens De todas as segundas-feiras Que eu via com a minha avó Eu falei Pera aí Eu lembro da mão Eu lembro da voz Eu lembro da risada Eu lembro do andar Eu lembro de tudo É só me concentrar Aí quando foi de novo Pra passar Eu me concentrei E ela veio vindo Não é a gente Que a gente que é espírita E acredita nisso Não é questão de ser espiritismo Não é que o espírito vem No caso do teatro É espelho É você como se estivesse Olhando pra ela E imitando Entendeu É tipo isso pra mim Não é que ela descia Sim Era técnico Mas o mais curioso É que eu tinha ela Muito forte na minha imagem De tanto que eu assisti Eu era muito fã da Hebe Eu chorei o dia inteiro Quando ela morreu E eu não conhecia ninguém Não conhecia vocês Não, eu chorei em casa Sabe Eu falei Nossa, lá se vai uma era Da nossa vida Sabe E eu chorei o dia inteiro E meu filho era adolescente Ele falou Tá chorando por quê? Eu falei Você, a Hebe Tem um sorriso tão lindo Vou fazer tanta falta Eu queria ter tanto esse sorriso Ele, ah mãe, relaxa Esse é o sorriso dos ricos Não é pra você Brincou Quando eu fui fazer a peça Eu falei pra ele Quem que tá sorrindo agora O sorriso dos ricos E ele lembrava da piada Então você viu Foram vários acontecimentos Em relação a Hebe Sabe E aí quando chegou Na minha vez E aconteceu isso Eu ganhei a cena E a cena foi aumentando Olha que legal Eu pra me defender Como atriz Eu fazia uma Hebe Mais velha Como se ela tivesse assim Vai 102 anos De propósito Pra fazer graça Porque era o momento Da peça Que precisava de piadas Quase a praça é nossa Assim, tá Então eu fazia Uma caricatura Quando surgiu o teste Pro Fala Bela Que era o musical Do Fala Bela Eu sabia que seria A Hebe real Não seria mais a caricatura Então eu tive que Desconstruir Tudo que eu tinha feito Ali de brincadeira Pra realmente Virar Hebe de verdade E aí eu não sabia Se ia ser eu Se ela ia me querer Se Fala Bela Ia me querer Então rolou todo um papo E teve várias pessoas Pleiteando pra ser Como é que foi? Teve aquele negócio De enviar currículo Ah, tá, tá Eu acho que tinha Uma cem pessoas Assim escolhidas Sabe Então era teste grande Mas eu cheguei Com tanta força Espiritual mesmo Aí eu conversei com ela Falei Eu acho que você me quer Eu acho que eu sei fazer você E você pode confiar em mim Eu sou bom caráter Eu vou te respeitar Eu vou levar sua alegria Porque eu acho que eu tenho Uma alegria parecida Não igual Eu tenho uma alegria parecida Eu tenho um lugar Dessa alegria parecida Não tenho sua grana Não tenho seu status Eu tenho, né Eu vou dar o truque Você tá comigo ou não tá E eu sentia que ela tava Uma coisa curiosa Que enquanto eu tava ensaiando Os textos Eu tive que fazer Três músicas Cantadas pela sua mãe De rádio E três músicas E três textos Da sua mãe Então eu ficava Escrevendo pra decorar E enquanto eu parava Eu ficava fazendo estrelas No papel Sabe aquela coisa De fazer bolinha Eu fiz estrelas E quando eu vi Eu tinha três folhas Cheias de estrelas Eu falei O que quer dizer estrela Aí eu pensei no tarô Que eu gosto de tarô E a carta do tarô Que é estrela É maravilhosa Só que eu falei Não, gente Isso aqui é simplesmente O logotipo Da Hebe É a logomarca dela É a estrela Eu falei Eu acho que eu vou passar Nesse teste Eu acho que ela tava falando assim Ó, a estrela tá com você Você Vai Mas vai É o Fala Bela Você não pode ir com autoestima baixa É, mas sim Passa um botão vermelho Bota um brincão É E brinca com ele É Cara, não deu outra Quando eu acabei de cantar E falar os textos Ele falou Desce aqui na plateia Que eu tava lá no palco É Desce aqui Que eu quero te ver de perto É E aí eu fui descendo De Hebe mais velha Tipo Ai, que gracinha Olha, Fala Bela Você Você me escolhe Senão eu vou puxar Seu pé da cama, hein Ai, que gostoso De você Que bonitão, né E aí eu fiquei puxando o saco dele Como se fosse ela Sabe quando Vinha uns rapazes bonitos No Brasil Você é lindo de viver, né E eu Lindo de viver Lindo E ele Meu Deus, tô impressionada Eu falei É pra impressionar mesmo Tá, já tô escolhida Tô escolhida Vou pra casa feliz E aí fui pra casa Tipo Não, vou conseguir Vou conseguir Aí logo depois De alguns minutos Alguém já fofocou Pra alguém Que acha que eu tinha passado Já tava já Na rua Você vê Eu fiquei tão feliz De fazer o teste Que eu não consegui Ir da Augusta Pra minha casa Que era na Santa Cecília Eu fui a pé Sério Andei pra caramba Só tipo Orando pra Hebe Tipo Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar E aquela ansiedade Meu Deus É Você sabe que engraçado Que aí acho que no dia seguinte Alguém já me ligou Falando que eu tinha passado E aí veio a paranoia Ai, será que vou dar conta? Ai, meu Deus É Aí dá aquele frio Na barriga, né Até então ela tava lá comigo Quando ela falou Te vira, né E aí na primeira semana De ensaio Eu recebi o texto Que era desse tamanho A minha parte era grande E eu tava já Há 14 anos Só cantando Eu não tava atuando Eu tava com a Rita Lee Fazendo back in vocal 14 anos seguidos Parei só pra peça da Rita Lee É E a Rita tinha parado E a Rita também tinha parado Então eu falei Tá bom, vamos fazer teatro E eu tava assim Destreinada, sabe E aí quando chegou no ensaio Eu vi aquele papel Eu falei Ah, eu vou decorar com o tempo, né A gente tem o quê? Dois meses de ensaio Com o tempo eu vou decorando E eu botava os papéis Aqui embaixo Assim, ó Bim, man, baby, né Aí uma hora fala Bela do terceiro dia de ensaio Ele falou, o que que é isso? Papéis embaixo do braço Eu falei, ah, tô lendo e fazendo Lendo e fazendo Não, querida Aí pegou o papel Fez assim, ó Um monte de papel próprio Amor, aqui é o seguinte Fez a cena Decorou, tá bom? Aí ele, tá bom Aí quase que eu titubeei, sabe Eu cheguei em casa Falei, meu filho Ah, acho que eu não vou dar conta É muita coisa Como é que eu vou fazer? A Hebe tão jovem Como é que ela falava? Com 18 anos Como é que eu vou saber? Aí ele, mãe Você vai criar, mãe Aí meu filho Meu filho sempre presente Nesses momentos, né Ele assim, tipo, ó Você vai pagar um suco Que idade ele tinha quando você É, 18, 17, 18 Ele falou, você vai pagar Mó amigo Você já apareceu na vejinha Que é você, a Hebe Você vai escrever agora No Facebook Desistir? Vai ficar tão feio Nossa Ah, desistir porque eu não tenho coragem? Aí eu falei, é realmente Acho que é pior É melhor eu lá Sem coragem mesmo E aí continuei Aí eu também tive um outro comportamento Que fala bela depois, sabe Porque eu ia de tênis Comecei a ir de salto Comecei a ir de vestido Porque eu ia assim Rock and roll Eu ia de calça rasgada Tênis Nada a ver com a sua mãe Eu falei, peraí Vamos chamar um pouco Né Esse personagem Aí comecei a ensaiar De vestido e salto Pra ter a costura A sua mãe jamais Iria ensaiar de tênis Então tava ali Tava os dois Puxando minha orelha Realmente Aí eu caí na real, sabe Eu tava assim Eu sou muito Ah, deixa rolar Com o tempo Eu vou aprendendo Não Não é bem assim Que o mundo funciona Né Ainda mais quem veio Da televisão Tipo fala bela É tudo É E deve ser bem exigente Entendeu? É Mas aí realmente Eu encanei o negócio Sabe a força E falei pra ele Então Que agora eu vou fazer Você vai ver Como que você atua É Sacanagem Que eu tô brincando Né Mas foi assim Uma coisa meio Tipo agora eu tô decidida É E aí era papo web Todo dia, né E você ensaiava Quantas horas assim Por dia Ah, era tipo Umas oito horas por dia É Era tipo como se fosse assim Vai Das dez às oito Todo dia Durante Quatro semanas Dois meses de ensaio Dois meses de ensaio É Que chega até a ser pouco No final, né Sim, sim Pra grandeza Que foi o espetáculo Entendeu? Aí você tem que ensaiar Trinta bailarinos Outras trinta pessoas Vozes, instrumentos Orquestra, né Mas a gente estreou bem Eu lembro que eu só reclamei Que chegaram todas as roupas No dia E a gente não ensaiava Com as trocas Aí que bicho pega Que é você sair De uma cena Tem que trocar rapidinho Aí é uma outra peça Que acontece dentro da coxia Entendeu? Um outro espetáculo Que é o espetáculo Com as camarelas Que é tipo, ó Enquanto tira essa peruca Bota outra Troca o sapato Troca a bolsa Tem uma hora que na estreia Eu joguei uma bolsa Eu falei, com essa bolsa Eu não entro Porque eu não sabia O que fazer com a mão De repente veio uma bolsa aqui, ó E eu falei, não Eu ensaiei sem isso Tchau Aí no dia seguinte Eu coloquei a bolsa Entendi Mas tudo foi muito bem costurado Pra gente conseguir colocar Bastante figurino, né Porque o que tinha de legal Na sua mãe Era uma das coisas muito legais Que a gente queria ver ali Era a beleza dela Era essa coisa do brilho Do figurino A gente não queria fazer, sabe Com poucas roupas Então foi uma opção Mesmo de muita troca, né Eu acho que... Não, e a ideia de fazer O começo em branco e preto E depois que entra O colorido foi lindo, né Essa ideia foi genial E ficou muito bonito, né Ficou, ficou Que era assim Todo o elenco de preto e branco E esse preto e branco Era todo mundo pintado de cinza É Como se fosse um filme Preto e branco E eu entrava de vermelho Com um vestido igualzinho dela, né Que a gente refez Sim Que não era bem o dela Mas era o vermelho de paieté Então eu sobressaía Daquele preto e branco E ficava a coisa mais linda Parecia o Photoshop Ouvindo assim, né Maravilhoso Que saudades, né Mas eu gostava muito Da peça quando entrava o colorido É, é Que era o segundo ato Sim, é Maravilhoso Mas conta a história Quando você conheceu ela Que você cruzou com ela Ah, é verdade Eu te contei Nossa, eu cruzei com ela duas vezes É A primeira foi quando eu fiz a peça Hair Eu tinha, acho que 20 anos de idade E a gente foi fazer um trecho da peça No programa dela E eu tenho gravado isso E eu era uma das protagonistas E ela fez uma pergunta pra mim Ela não sabia responder, sabe? Você acha que a gente continuar em busca da paz Isso pode mesmo ser uma utopia? Não, imagina Acho que a coisa mais atual Que podia acontecer em 93 Se você acredita nesse mundo Que a gente tá vivendo Nunca vi tanta violência como hoje No dia de hoje É inacreditável, né O que acontece realmente Mas acho que vale a pena lutar E eu acho que a arte é um É um lugar legal pra gente buscar isso E aí nunca mais a vi E a segunda chance que eu tive Foi no show da Rita Lee Que eu fazia backing vocal E aí todo mundo Mas tava assistindo outro dia, né É, a participação A gente, ó a Débora ali, a Débora Ai, que tudo E aí todo mundo Ai, a Ebi, vem hoje Vai dar uma canja Vai dar uma canja Todo mundo nos corredores correndo Quando ela entrou, né Assim que ela entrou Foi em cima dela Aí ela tava já com alguém E atrasada pra se maquiar E não sei o que Aí eu fiz É, a Ebi, a Ebi Posso pedir um autógrafo? Ela falou rapidinho Ela falou rapidinho Fez assim, ó Vamos, vamos, vamos Aí tirou uma foto Vamos, vamos, vamos Obrigada, tchau Aí eu fiquei assim No corredor Acho que ela não é muito de papo Será que ela é meio antipático? Tudo bem, vou cantar, né Aí eu fiz o show E eu abria o show da Rita Lee Fazendo um cabaré E depois eu ia pro meu microfone Que ela traz da Rita Lee Como beck em vocal Sim Mas no final do show A Ebi subiu Fez a canja dela E fez questão De atrás do palco Falar comigo Passou por mim Eu tirei o fone assim Que eu ficava de fone Pra cantar Ela, querida, querida Aí, ui, Ebi, ui É aqui Aí ela, é, você não é daqui Você é de Hollywood Nossa, de aqui, mano Aí ela saiu Eu fiquei assim, ó Eu sou de Hollywood Eu passei o show todo Eu sou de Hollywood Eu chego longe Eu vou longe Nossa, aquilo assim Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça Assim, eu tinha agradecimento pra essa frase Eu falei Ela sabe o que ela tá falando Ela sabe Eu não sou daqui Não sei o quê E essa frase ficou comigo Sim Então, quando teve o teste Parecia que E naquele momento Você jamais podia imaginar Jamais Mas você imagina Ela me vendo lá de cima E falando Eu quero aquela lá Que é de Hollywood Que é de Hollywood Porque aquela lá vai dar conta Com certeza Aquela lá vai dar conta Ai, ela é grossinha Eu quero ela É, entendeu? Uma coisa que eu senti falta É que eu achava as pernas dela Bem mais bonitas Que as minhas Aí eu falava pra ela Ah, isso é besteira Para No teatro ninguém fica olhando Realmente o teatro tem um todo, né Que a gente dá uma enganada Eu acho que eu sou mais mignon É Mais fina Mas ela era magrinha também É E eu achava que ela era mais cheinha Porque as roupas dela Que eu usei A gente não apertou Não apertou Ela ficou de boa Ela era mignon também, né Era, era, era E tinha pernoca mais pernoca É, é A minha pernoca é mais fininha E ela tinha orgulho Tinha E não fazia exercício nada Pois é Eram os cremes Os cremes ela É, então Mas ela tinha uma musculatura Sim Naquiral E você sabe que a minha Mesmo malhando não fica Porque quem tem perna fina Não fica com o pernão, né Mas assim Foi a única coisa que eu senti falta Porque a gente dava conta Com as roupas e com as perucas, né Assim, dentro do possível, né E você sabe que tem um mal Ah, falei já Já contei a história toda, né Já Não, aí Já contei a da Rita, né Da Rita, é verdade E um também Um espetáculo também Que eu não esqueço Foi o que a Lolita foi A Lolita mora em João Pessoa Ela veio da Paraíba Né E foi pra lá assistir Nossa, gente Que gracinha Que todo mundo Ovacionou Pra o de guardar de pé E o Aguinaldo cantou O Aguinaldo O Aguinaldo Meu Deus Agora que eu lembrei O Aguinaldo Contou com a gente Olha que doideira Não é? E ele foi tão bacana, né Ele sentia tanta falta dela Ele fez com tanto amor Assim, sabe Ele falou Não, eu preciso fazer isso Sabe? Vocês estão falando Da minha amiga Eu tenho que vir Ele é muito generoso Eu acho que foi Se eu não me engano Foi o mesmo da Lolita Se eu não tiver enganado Eu realmente ficava quase fora de mim Eu realmente ficava quase fora de mim Eu nem sabia? Era tudo muito especial Sim, sim Eu preciso ver foto Pra lembrar quem que tava Eu esqueço Foi muito Tudo muito assim Que nem falei A flor da pele Foram cinco meses de cartazes? Não, não Foram onze meses Onze? Não lembro É, mas maravilha E aí assim É o que eu falei Todo mundo queria Que fosse pro Rio Que fosse pro Porto Alegre Que fosse pro Capitais Porque foi um sucesso É sempre lotado, né Sempre lotado É engraçado, né A gente é bastante público mais velho E eu que eu falo E bastante também adolescentes Que adoravam ela Os filhos, assim Com a senhorinha, sabe Então assim Sempre lotado Eu tenho certeza Que é um tipo de personagem Que é pra ficar pra sempre, né Porque ela é pra sempre Então eu acredito que um musical Como na Broadway Que fica há 30 anos Um fantasma da ópera, da vida A gente poderia ficar também, né Sim, sim O que faltou foi Lei de incentivo na época Um espetáculo muito grande Muito gostoso, né Muito, muito Vira e mexe A gente pensa Eu converso com algum diretor E vem aquele papo de Ou quem sabe Voltar, tal É, a gente tem uma ideia De fazer um novo musical Não, assim Que aquele musical é Maravilhoso Glamuroso Sempre Ficou eternizado, né Exato Mas fazer uma coisa assim Tipo uma revista musical Alguma coisa assim Mais compacta Que possa realmente levar Para os outros cidades Para os outros capitais Que entre dentro de uma van E possa assim Armar um Arrugou o circo Vamos embora É, mas acho que Nossa, ia ser o máximo Eu adoraria Se me convidarem Já Você é a Hebe Mor É a Hebe Mor Já fechou os contratos Aqui, ó Aqui É claro, gente A Hebe nunca mais Sai de mim Nunca mais sairá De que mexer no microfone A Hebe nunca mais Já sai de dentro de mim Não E você sabe que ela está Desde a outra peça Desde que eu brinquei De tentar imitar o som Da voz dela Ela entrou no meu coração Assim, de um jeito Aí eu descobri o quanto Que eu amava ela Descobri o quanto Que eu tinha chorado Eu lembrei Gente, meu amor pela Hebe Não é normal Eu nunca tinha chorado Por um artista morrer Assim, sabe Olha que coisa Porque quando eu fiz o Rita Lee Ela já tinha falecido Foi em 2012, né Eu fiz em 2014 Era recente É, é Então eu ainda estava ali A flor da pele, entendeu E meu filho lembrou bem Ele falou Mas lembra você Ficou o dia inteiro No sofá chorando Sério? Eu falei É porque eu sabia Que era fim de uma era E que ninguém ia ser igual a ela Sabe E ele é seu fã também De ir assistir as peças É, super Sim, sim Ele enjoa fácil Ele vai três vezes Falar Ah, já deu Aí depois começa a dar sono Mas ele vai Nossa, ele ficou tão orgulhoso Naquela época Ele falou Nossa, foi um espetáculo Que você me deixou mais feliz Que eu falava Para todo mundo Minha mãe é Hebe Minha mãe é Hebe Não, ele deve ter tido A mesma sensação Que eu tenho Assim, quando eu vi ela Radiando de beleza Eu falava assim Nossa, é minha mãe Né Ele deve ter pensado Exatamente Exatamente Ele só falou Pera que acabou Porque agora eu não acho mais Agora você voltou A ser atratora de rock E tal Ah, mãe, ó Preferia você de Hebe É verdade Vamos voltar Ele sente falta Ele ficou muito chateado Que acabou Ele achou Como é que você não correr a classe Mas eu não podia Porque depois teve o filme Quando tinha Globo com o filme Desde que eu entrei na peça Eu já sabia que ia ter o filme Então não houve uma surpresa Não houve nada disso Eu sabia que ia ter o filme Quando eu ia me ultrão Eu acho que teve uma época Que eu não sabia quem era a atriz Mas eu sabia que não seria eu Então não teve assim Uma mágoa, sabe Mas teve a coisa Do cortar a peça Para poder estrear bem o filme Eu sabia que tinha Que esse espaço para o filme Então Mas todo mundo que vinha falar Mas por que não foi a Débora Por que Porque realmente Mas a Andrea tinha comprado os direitos Com o marido Não, o Cláudio Eu não sei Porque naquela época O Cláudio que ele tratava E ele era sócio do filme Entendeu? Então eu não sei qual foi o acordo A parceria que eles fizeram Mas todo mundo sentiu só falta Tenho certeza Meus amigos também Me marcaram bastante No Facebook No Instagram Falando Era você No filme Tinha que ser você Bom, naquela época O Cláudio que estava Comandando tudo Eu que cedi para ele Esse direito De comunicação Então realmente Ele que comandou Mas agora sou eu Agora sou eu Mas as coisas mudaram Mas eu queria deixar Um beijão para André Beltrão De quem eu sou super fã E eu sei que assim Muita gente não curtiu Sei lá O roteiro do filme Algumas coisas do filme Mas não tem nada a ver Com a atriz É Eu sempre falo E já vi você deixando isso Muito claro também Sempre Falei Nunca critiquei a atriz Que é André Beltrão Maravilhosa Sem dúvida Todas as minisséries da Globo Maravilhosas De comédia Sim, sim, sim Mas no filme É Isso Não é nem que ela Tenha sido ruim Não é isso Mas eu não reconheci Minha mãe naquele filme Tá certo E no teatro sou eu Tá querido Queridinha E ali eu reconheci Ai que ó Tem a risada a ver gente Entende É, o teatro sou eu Desculpa, é nóis aqui É nóis Mais um beijo Pra André Beltrão Beijo E pra Carol Cocho Também Que ficou muito magoada Comigo Quando eu critiquei o filme Mas ela fez O documentário É de um brinde à vida Que é maravilhoso Porque a gente pode Falar quando Se desagrada Mas também Tem que Falar quando você Fica feliz Satisfeito E realçar o trabalho De uma pessoa Quando te satisfaz Então quer dizer que o senhor É interior Com a direção Com a direção da Larissa Que fez também um trabalho Lindo Deixa eu falar um pouquinho Os nossos parceiros Claro Que eu ia falar da Luxcolor A Luxcolor Maravilhosa As tintas bárbaras As meninas lá Que tocam Com tanta firmeza A cara Eu adoro cores E super parceiros Da minha mãe E nossa aqui também Falar da Galpão 08 Em São José do Rio Preto Shopping Iguatemi Que minha mãe Pegava o meu pé Com roupa Filha Você tem que estar bem vestido Porque ela falava assim Eu me visto bem Para o meu público Ela sempre falou isso Então agora A Cora está me vestindo Para estar elegante Tá bom assim mãe? Tá bom assim? Tá amando No Iguatemi De São José do Rio Preto Vamos lá uma hora Que você vai gostar bastante Vamos sempre nos trinques Acho que ela se arrumava Até para receber as amigas Em casa Sim Chazinho Tomar um chazinho Nunca de qualquer jeito Jamais E da Lídia Saeg Nossos estúdios aqui Queridíssima Lídia Faz o colar Delícia Vai gostoso Barba sempre Muito bacana E você vai ganhar Um presente agora Um kit de facas Da Moncock Olha que lindo Uau Gente amei Não é uma gracinha? Ah gente Que graça Nossa gente Que gracinha Olha Antônio Antônio A Moncock Tem a linha de facas Panelas Leva a grife Do Luciano Zafir Que é maravilhoso Olha que forte Bárbara né E você aí de casa Pode adquirir As facas Panelas Entrando no site Da Moncock Ali tem o cupom De desconto Que é o selinho 40 Você preenche o selinho 40 Vai ter 40% De desconto Aí pode adquirir 40% Mas vale muito a pena Gente 40% De desconto Que maravilha E olha Vem novidades Por aí da Moncock Hein Novidades Que vão ser Uma gracinha Será que você vai acabar Na cozinha? Vão ser uma gracinha Quem sabe Se eu tiver aqui Para a cozinha Eu vou Porque a Moncock É uma Gracinha Isso é seu Ai obrigada Obrigada Queridos E você vai ganhar Também O selinho Ai que maravilha Esse é de geladeira? Esse é de geladeira De imã Ai gente Café com selinho Quem que aguenta isso? Não é? E você que já deu Bastantes selinhos De eb Agora essa carinha Essa carinha Com essa mãozinha Tem uma coisa inocente De criança É verdade Igual a gente fazia Na peça Uma cena Lembra Que a gente fazia Vai ter café com leite Na minha primeira comunhão? A eb começou Tão assim Criança pobrinha E ela ficava feliz De ter o café com leite Na festinha De primeira comunhão Gente Essa cena Vale demais Maravilhosa Eu fiz essa cena No teste É A essência da sua mãe Ela jamais perdeu Aquela humildade O pé no chão De quem veio de baixo A humanidade Eu queria dizer A humanidade dela Nunca ela Ela deixou isso embora Verdade Meu amor Acabou Acabou Poxa Passa tudo rápido É Tá bom Mas você vai voltar Mas nós vamos ter muito o que contar ainda Isso Tá bom Quero voltar com os meus dentes bem branquinhos Porque olha Olha que dentes maravilhosos Gente Ela falava assim pra mim Quando eu era criança Já escovou as canjiquinhas Isso Falei pra ele de brincadeira Eu tomo tanto café E quando eu vou tirar foto Eu falo assim Gente Preciso fazer um clareamento Agora eu vi esses dentão da Hebe Esse sorriso da Hebe Então se eu for fazer a peça Eu tenho que deixar tudo bem clarinho Obrigado Querido Obrigada Obrigado Eu adorei te receber E vamos estar juntos mais vezes Ficou muito tempo longe Não pode Muito tempo É verdade É verdade Lá se vão seis anos É verdade Vamos falar mais Vamos sim Tamo junto Maravilha Beijo Obrigada viu gente Hoje ficamos por aqui Com essa encantadora Débora Reis Gracinha de Débora Reis Semana que vem Estaremos juntinhos novamente Com mais um Café com Celina